Ó gente, eu já mostrei pra vocês essa moldura aqui que realmente fica linda, maravilhosa, né? Olha que os detalhes lindos dela. Então, já tem aí nos vídeos. Aqui o que eu quero mostrar é esse corante em pó fosco, chama Rosa Top, tá? Que a gente tem também na venda aqui na nossa loja virtual em www.adalgisalmeida.com Então, o que eu vou fazer? Eu quero dar um detalhe, mas não quero também dar um detalhe muito exagerado. Então, eu vou usar um rosa. Sempre que a gente usa o corante em pó, a gente usa o guardanapo ou a toalha pra que realmente não faça um trabalho exagerado, porque o corante em pó, ele é muito concentrado, né? O que eu quero aqui é passar de leve, então, eu vou passar com ele assim, ó. Eu quero dar um relevozinho nele aqui, mas sem exagerar. Eu vou deixar ainda o branquinho no fundo, ó. É uma coisa bem... e depois ainda vou dar um toquezinho de dourado. Eu quero fazer uma coisa de levinho pra ficar assim delicada, né? Ó. E assim, vou passar em toda a... o contorno aqui da moldura. Eu vou até deixar entrar um pouquinho, porque eu ainda vou vir dar umas nuancesinhas de dourado e vou pintar o interior ali também de dourado. Porque aí depois eu vou vir com a... com a letra rosa por cima, né? O legal dessa moldura é porque ela é grande e ela cabe, assim, um nome, né? Inteiro. É bem legal. É legal a inicial, mas é legal você ter também uma opção de colocar o nome inteiro, porque tem gente que não gosta nem de apelido e nem de inicial, né? Quer o nome inteiro. Tem muito cliente que quer o inteiro, então, você tem que ter opção pra tudo, né? Ó. Então, pra... né? Pra mim que quero só mesmo um... Um nuancesinha já tá legal. Agora eu venho... Aqui eu tenho o corante em pó dourado e o álcool de cereais. Por que que eu uso álcool de cereais? Posso usar vodka, posso usar pinga, posso usar essência? Pode, vai diluir o pó. Mas eu não gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com álcool de cereais, que é um álcool quase 100% puro e que realmente me garante uma secagem rapidíssima. Então, é... agiliza o trabalho e é muito bom. Quando você vai também recortar, né? Alguma letra, alguma coisa pra colar no boro. Um arabesco que você pinta com ele e num minutinho seca. Há tempo ainda de colocar. Então, aqui eu peguei um pincel chato. Esse é tortinho, mas poderia ser reto. Que eu quero... Olha, eu quero dar uma passadinha, mas eu não quero tirar o rosa. Eu quero dar somente mesmo assim. Uma nuancezinha aqui. Ó. Né? Porque rosa com menina, com princesa, tudo combina muito com dourado, né? Ó. Olha como a moldura vai mudar. Só medo de dar uma... Uma pinturazinha aqui, né? Poderia estar aqui, né? Muito mais fácil. Eu ponho aqui pra vocês enxergarem com mais facilidade, ó. Na mesa é muito mais fácil de pintar, né? Lógico. E aqui dentro é a opção, né? Ou você pode pintar tudo de dourado, Ou você pode deixar e colocar a letra rosa. Aqui na minha opção, né? Eu vou deixar tudo dourado. Lógico, posso pegar um pincel muito maior pra fazer isso aqui. Porque ando muito mais rápido, né? Porque eu tive a ideia aqui agora. E vocês vão ver que realmente isso seca muito rápido. E aqui, lógico, eu não vou colocar um douradão aqui dentro, não. Porque eu poderia querer colocar um bem douradão e colocar, mas não quero, não. Eu quero, assim, pouquinho. Mais um pouquinho. Oi. E aí, sim, fica muito, muito bonito pra você colocar um nomezinho aqui dentro. Ó. Então, fica a dica pra vocês do dourado, né, gente? Que é tudo numa decoração, principalmente princesa, né? Olha, aqui a gente tem uma marquinha do pincel, porque ele é um pincel pequeno, né? Na hora que vocês pintarem com um pincel larguinho, vocês não vão ter. E depois que seca, você consegue, assim, daqui a pouquinho, né? Que seca bem rápido. Passar a mão e fica bem uniforme. Então, essa é a dica de hoje. São os corantes. Pra melhorar, né, e realmente dar valor aí ao trabalho da gente. Bom? Então, um beijo e até a próxima.